Um acidente envolvendo dois micro-ônibus aconteceu hoje cedo na região de São Marcos. Lara já chegou por lá e tem os detalhes pra gente. Oi, Lara! Isso, Silvana. Eu falo aqui diretamente do bairro de São Marcos. Na verdade, atualizando pra você. Foi um acidente envolvendo um micro-ônibus. Aquele chamado Amarelinho, que faz o transporte complementar, né? Vocês podem ver, o veículo tá bem atrás da gente aqui. A C. Ferreira mostrando pra vocês nas imagens as informações iniciais, Silvana. São de que o motorista, pra evitar que o motociclista fosse atingido, ele acabou dando uma freada brusca. E por isso, acabou. Vocês podem ver que a parte da frente desse micro-ônibus foi atingida. Eu tenho informações de que cerca de 50 passageiros estavam nesse micro-ônibus. O motorista foi socorrido. Ele está na UPA, daqui do bairro de São Marcos. Esse micro-ônibus fazia a linha São Marcos-Castelo Branco. Esse acidente foi aí por volta das seis e meia da manhã, quando a gente estava entrando com o nosso jornal no ar. Tenho informações também de que alguns moradores vieram, socorreram essas pessoas, que não estavam em estado grave. O motorista ficou muito abalado, abalado emocionalmente pelo que aconteceu. Mas, fisicamente, ele também estava bem. Foi encaminhado para a UPA de São Marcos. O trânsito da região também, vocês podem ver, que causou reflexos no trânsito dessa região. Inclusive, quando a nossa equipe de reportagem ia chegando aqui no local, a gente teve uma dificuldade também para acessar essa praça de São Marcos. Mas, por sorte, ninguém se feriu gravemente. Uma equipe da Transalvador também está aqui ajudando a organizar o trânsito. Mas, para quem está se dirigindo agora para o bairro de São Marcos, fica uma informação aí importante. Inclusive, porque o trânsito da região, como a gente está mostrando, ainda está com os reflexos desse acidente que ocorreu por volta das seis e meia da manhã, Silvana. Esse micro-ônibus bateu aqui, chegou a subir um pouco no passeio. Vocês podem ver que uma parte dele está destruída. Como eu falei, 50 pessoas estavam nesse veículo. Então, a gente imagina também o tumulto, o susto que essas pessoas não passaram. Mas, os moradores ajudaram ali também a socorrer essas pessoas. O SAMU, também, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, esteve aqui no local. E foi, inclusive, uma ambulância do SAMU que levou esse motorista que conduzia esse veículo para a UPA, daqui mesmo do bairro de São Marcos. Muito abalado ele, muito assustado com tudo o que aconteceu. Mas, por sorte, ninguém se feriu gravemente nesse acidente aqui na Praça de São Marcos. Mas, por exemplo, o SAMU que levou o SAMU que levou o SAMU que levou o SAMU que levou o SAMU.